Ano Novo, vem! Ano Novo na China! Ano Novo na China, não é aqui! Ah! Agora vamos falar sobre isso, né? É, vamos falar sobre as pessoas ali! É, né? Vamos lá! Bom, pessoal, hoje inicia o Réveillon, o Ano Novo na China e alguns países da Ásia, né? Sim! Aham! Tem bastante coisas diferentes aqui e lá nesses Anos Novos aí, né? Claro! E também iniciou lá o Ano do Boi! Aham! A gente vai explicar tudinho pra vocês, né? Tudinho! Por quê? Por quê? Tá começando mais uma! Ano do Erick! Diferente do calendário gregoriano, que é o que a gente usa aqui, lá na China não se comemora o Ano Novo dia 31 de dezembro. Sim, lá é um pouco diferente, lá eles se baseiam pelo calendário lunar. Que sempre cai entre os dias 21 de janeiro e 20 de fevereiro. A festa pode durar até 15 dias, partindo da Lua Nova e vai até a Lua Cheia. Os chineses e alguns povos da Ásia comemoram a chegada do ano 4719 Será o Ano do Boi de Metal, que é correspondente a 4719 no calendário chinês. E acaba dia 31 de janeiro de 2022. O ano é o fim de 12 siglos completos da Lua. O que marca o Ano Novo Chinês é a primeira Lua Nova após o solstício de inverno. Existem outros calendários lunares, assim como o dos muçulmanos, que tem o Ramadã e o dos judeus. A diferença do Ano Solar e do Ano Lunar é que o Ano Solar demora 365 dias para a Terra dar uma volta inteira em volta do Sol. E o Ano Lunar demora em cerca de 354 dias para a Lua completar os seus 12 ciclos na Terra. Os Anos para os Chineses são dedicados aos animais. São 12 que se intercalam. Rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo, cão e porco ou javali. Essa relação com os animais vem do Budismo. Na mitologia dessa religião, Buda convocou todos os animais para uma reunião para saber como seria o calendário. Mas só 12 chegaram. Então ele nomeou pela chegada de cada um. Então, tipo, o porco ia ser, se ele tivesse chegado por último, ia ser o último do ano. Entendeu, pessoal? O ciclo que se inicia, então, agora, é o do metal. Infelizmente, com a chegada do Covid e todas essas complicações, a maior parte das comemorações vão ser virtuais. Mesmo assim, os separativos já começaram. Vamos lá, pessoal! Na tradição, celebram um grande encontro familiar. O simbolismo do boi é a responsabilidade e a disciplina. O metal traz a ambição, a determinação e o ritmo necessário para o alcance dos objetivos. Será um ano que o trabalho e a responsabilidade estarão juntos. Uhuuu! Destacando, então, os valores morais e o convívio familiar. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo. espero que a minha camiseta não tenha trabalhado muito, né? É, porque ficou verde aqui do chroma key e a gente não percebeu. Sim! E se vocês gostarem, deixa o like aí e se inscreve no canal, né, pai? Claro! E compartilha também! Compartilha aí também, né, pai? Claro! E... Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo aí na China! Uhuuu! Tchau, China! Tchau, China! Tchau, China! Wooooooo! Uhuuu! Começa! Eles celebram um grande encontro de cachorros na campestre. Porco! Eu gostei, tu gostou? Muito, você gostou? Gostei! Gostou? Gostei! Gostei! Gostei!